O Dia dos Finados, celebrado neste sábado, contou com a participação massiva de milhares de pessoas que foram até o cemitério municipal prestar suas homenagens aos entes queridos falecidos. Em torno do cemitério, não havia espaço para estacionar. Muito, muito, muita gente mesmo. Encontrou dificuldade para estacionar aí? Bastante, né? Muito, muito, muito movimentado de carro, né? Mas foi tudo bem. Uma missa foi realizada no interior do cemitério que reuniu os fiéis da Igreja Católica. As flores, símbolo de homenagem neste dia, foi o item mais visto na manhã do feriado. Leir conta a importância da cultura de homenagear os mortos. Muito importante para a gente homenagear os nossos amigos, os nossos familiares que se foram, que estão descansando. E, enfim, né? Confraternizar com os outros familiares de outras pessoas que perderam seus entes queridos. Então, eu vejo de grande importância, de grande valia. Penso que é de grande importância, sim. Então, eu vejo de grande importância, sim.